Hoje a aula é sobre poder de mãe, a chinela, a chinela é a principal, o poder de mãe, o poder de mãe, é a chinela, isso daqui é uma chinela que as mães atacam assim nos filhos, na bunda deles, mesmo se eles fogem, a chinela vai atrás de qualquer jeito, ei, para de brincar na aula, estou explicando sobre poder de mãe. Ei rapaziada, hoje eu quebrei um comédia que ele me xingou de fofinha, eu só uso essas roupas para vocês acharem que eu sou fofinha, mas eu não sou, não gosto que me chamem de fofinha. Você é o que então? Eu sou zica, mano, sou zica, eu e o nem mais. Zé Pedro, quem nasce no Ceará? Cearense. Quem nasce em São Paulo? É, paulista. Quem nasce em Minas, Minas Gerais? É, me, me, noca. Não, é mineiro. Mineiro. E quem nasce no Rio? Sapo. O que você fez com seu irmão, Rainy? E o que ele fez comigo, mano? Perguntei para você, o que você fez com seu irmão, Rainy? Eu estava nas costas dele. Pô, você fica batendo no meu braço, eu falo para, você sabe que eu tenho um problema na cabeça. Vambora, os dois, se abraça que eu não quero irmão brigando aqui dentro de casa não, que é muito feio. Eu quero ele me batendo também. Pô, o irmão mais velho desse fica batendo no irmão mais nova? Que isso? Eu estou falando com você, você está me escutando? Levanta, Leandrinha. Como é que faz irmão quando brigam com o outro? Sai daqui, Nicole. Eu quero entrar. Não. Eu quero ficar contigo. Mas eu estou cagando. Eu quero te sentir o fedor. Se algum estranho chegasse em você e te oferecesse alguns doces, o que você faria? Eu ia falar assim, ó. Muito obrigado. Não. Você tem que falar que não conhece, entendeu? Vamos fazer um teste aqui, vai. Vamos de novo, vamos de novo. Vai, então. Oi, criancinha fofinha. Você quer alguns docinhos? Olha bem na minha cara pra ver se eu estou querendo uns doces. Eu não te conheço, seu vacilão, sua comédia. Ah, sua cara. Você gosta do seu cabelo? Amo. Você gosta do seu volume? Adoro. Amo. Quando alguém fala que não gosta do seu cabelo, o que você fala com essas pessoas? Querido, aceita. O problema é seu. E, Maru, quem é a sua inspiração hoje? Eu mesma. Você é a própria sua própria referência? Hum, sim. E? Sou inspiração pra minha próxima geração. Tá, querida. Tá, querida. Tá, querida. Obrigado.